Olá, bom dia pra você. Capitalização da Eletrobras prevê investimentos e redução de custos para o consumidor. Estatuto da criança e do adolescente completa 31 anos e para celebrar a data, governo lança uma série de ações. E para quem vai fazer o Enem, atenção, o prazo das inscrições se encerra nesta quarta-feira. Hoje, 14 de julho de 2021, o Brasil em Dia está começando. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. A capitalização da Eletrobras, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, prevê a venda de parte das ações da empresa que estão nas mãos do governo. Com isso, a União deixa de ser o principal acionista da Eletrobras. A previsão é de mais investimentos privados em geração e transmissão de energia elétrica, o que deve permitir a redução de custos para o consumidor final. A lei que abre caminho para a capitalização da Eletrobras foi sancionada com alguns vetos. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância do programa de desestatização para a economia brasileira. A nossa capacidade de investimento vem diminuindo e o sistema não pode colapsar. Por isso, também, a privatização. E o Brasil, cada vez mais, tornará um país menos inchado, onde a livre iniciativa, o livre comércio, a liberdade fale mais alto entre nós. A Eletrobras é a maior empresa do ramo na América Latina, responsável por 30% da geração e 45% da transmissão de energia elétrica no Brasil. Com a desestatização, o governo espera arrecadar mais de 50 bilhões de reais. A capitalização da Eletrobras faz parte de um processo de modernização pelo qual passa o setor energético nacional. De acordo com o ministro da Economia, o Brasil deve crescer 5% neste ano. E a capitalização da Eletrobras vai permitir que a empresa realize investimentos para acompanhar o aumento da demanda por energia. A economia brasileira caiu muito menos do que o esperado, voltou muito mais rápido do que o esperado. Consumo de energia elétrica bombando, consumo de eletricidade bombando, arrecadação bombando. Todos os setores da economia, todas as regiões criando emprego. Parabéns à Eletrobras, que agora passa a poder investir para seguir o ritmo que o crescimento brasileiro vai exigir. Continuam sob o comando do governo federal empresas que fazem parte da Eletrobras, a Itaipub Nacional e as usinas nucleares de Angra 1, 2 e 3. Com a reforma tributária do governo tramitando no Congresso Nacional, a Receita Federal divulgou uma estimativa de impacto com as mudanças propostas. As alterações incluem tanto os impostos cobrados de pessoas quanto de empresas. Segundo a Receita Federal, se o projeto enviado pelo governo for aprovado, a arrecadação vai aumentar já no ano que vem. Ou seja, em 2022 serão mais de R$ 2,4 bilhões, em 2023 R$ 1,6 bilhão e mais de R$ 2 bilhões em 2024. Para as empresas, o projeto propõe a redução de alíquotas em duas etapas, dos atuais 15% para 12,5% em 2022 e para 10% a partir de 2023. Para que o Brasil consiga finalmente chegar ao nível de deputação da renda das pessoas jurídicas, muito semelhante à média das empresas da OCDE. Já para as pessoas físicas, de acordo com o projeto do governo, as faixas salariais para desconto no imposto também serão alteradas. A base de desconto passa a ser para quem ganha mais de R$ 2.500 por mês ou mais de R$ 30 mil por ano, com alíquota mínima de 7,5%, podendo chegar a 27,5% para quem ganha mais de R$ 5.300 ou acima de R$ 63.600. A proposta prevê ainda a extinção da isenção do imposto sobre lucros e dividendos, acima de R$ 20 mil. As salariadas tinham seus rendimentos, tendo seus rendimentos tributados a 27,5%, enquanto grandes empresários que têm condições de receber boa parte dos seus rendimentos através de lucros e dividendos isentos, agora passarão a ser tributados com essa proposta do governo. De acordo com o IBGE, o setor de serviços cresceu pelo segundo mês consecutivo e em maio apresentou aumento de 1,2% na comparação com abril. Quem analisa esse resultado é o cientista político da Universidade de Brasília e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o setor de serviços. O IBGE divulgou ontem o resultado do crescimento do setor em maio deste ano, que foi de 1,2%. Dessa forma, o acumulado do ano chega a 7,3%, o que é muito próximo das expectativas dos agentes econômicos para esse ano, que é acima de 5%. Dentro dos setores que a gente poderia destacar, que tiveram o melhor resultado, cabe lembrar os serviços prestados às famílias, que cresceram mais de 17% e também o transporte aéreo, que cresceu 60,7% em maio. Ora, com esse avanço, tanto dos serviços prestados às famílias, quanto do setor aéreo, isso demonstra que o setor está em pleno crescimento e o setor de turismo está se recuperando das perdas que teve no ano passado, que foram muito significativas. Mas agora, daqui para frente, tudo leva a crer que o setor de serviços vai continuar nesse ritmo de crescimento. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco, tenha um ótimo dia. O ministro da Saúde participou de uma reunião com governadores para discutir o cronograma de entrega de vacinas e a volta às aulas. Vamos ao Palácio do Planalto, então, conversar com a repórter Márcia Fernandes. Ela tem essas e outras informações sobre a vacinação no país. Bom dia, Márcia. Oi, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele ontem participou dessa reunião, nessa terça-feira, do Fórum Nacional dos Governadores. E o assunto era o trabalho de combate à pandemia da Covid-19 e também o avanço da vacinação em todo o país e a definição de protocolos seguros para a volta às aulas. Até o momento, mais de 147 milhões de doses já foram distribuídas em todo o Brasil e a previsão é de que mais 100 milhões sejam entregues nos meses de julho agora e também no mês de agosto. E o ministro Marcelo Queiroga, ele defendeu o retorno das atividades presenciais nas escolas à volta às aulas e também disse que se houver um trabalho conjunto entre toda a população e também os governos federal, estaduais e municipais, toda a população vai estar vacinada em setembro, toda a população acima de 18 anos. E lembrando que a Anvisa reforçou a importância de se tomar a segunda dose da vacina. Segundo a agência, é preciso se vacinar mesmo que já tenha passado a data marcada, porque assim a eficácia do imunizante fica garantida e ela só é comprovada depois de duas aplicações. Márcia Fernandes, ao vivo, de Brasília. Momento Saúde Vamos ver agora aqui no telão como está a vacinação pelo Brasil, vamos lá? Até agora foram distribuídas aí a estados e municípios 147 milhões, 335 mil, 318 doses de vacinas contra a Covid. Dessas doses, 117 milhões, 5 mil, 229 foram aplicadas. 85 milhões, 515 mil, 357 pessoas tomaram aí a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou dose única é de mais de 31 milhões, 489 mil. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 31 anos. Ele é considerado um marco de proteção infanto-juvenil no país e estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado cuidarem e darem prioridade aos mais diversos assuntos relacionados à criança e ao adolescente, entre eles saúde e educação. E para celebrar a data, o governo lançou uma série de ações para fortalecer o ECA. Uma das ações é o Tridígito 101, canal para que médicos façam denúncias de violações de direitos humanos de forma anônima. A criação do novo canal tem como objetivo viabilizar denúncias de violação de direitos humanos além da notificação de casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada. Por meio dele, o encaminhamento de denúncias de notificação compulsória realizadas pelos profissionais de saúde poderá ser feito de forma anônima. No evento de comemoração dos 31 anos do ECA, foi lançada uma versão atualizada com um conjunto de leis que formam o Estatuto. Além disso, o documento ganhou uma versão em libras. O lançamento do ECA em libras representa mais uma vitória para a comunidade surda do Brasil. Sonho com um dia que as nossas crianças e adolescentes surdos possam ter direito a uma educação bilingüe de qualidade para que possam se preparar adequadamente para exercer sua cidadania e se qualificar para o mercado de trabalho. Nós temos tantas violências diferentes contra a criança hoje, tantas necessidades, que a gente precisa todo dia estar falando do ECA. Todo dia estar falando dessa lei que veio para fazer a garantia dos direitos. E atenção estudantes que vão fazer o Enem. O prazo das inscrições se encerra nesta quarta-feira. O Exame Nacional do Ensino Médio é a principal porta de entrada para o ensino superior no país. As provas deste ano serão realizadas em novembro. O Exame Nacional do Ensino Médio é uma das portas de entrada para o ensino superior, já que as notas do teste podem ser usadas para o acesso ao sistema de seleção unificada e ao programa Universidade para Todos. O Enem também é aceito em mais de 50 instituições de educação superior em Portugal. Este estudante de 17 anos que está no último ano do ensino médio se prepara de olho no curso de Direito. Entre outros métodos de estudo, ele usa os games. É algo que já está mais na linguagem do estudante, está mais na linguagem do jovem. Vai atrair o interesse dele mais e ele vai conseguir aprender com uma naturalidade maior. O estudante, quando ele se aprimora e ele realmente cria uma habilidade, ele pode estar executando isso em uma redação ou até mesmo em uma questão de interpretação de texto, aonde exige, então, a capacidade e necessidade de intervenção de problemas. Se você está no ensino médio e sonha em entrar na universidade, ainda há chance de participar do Enem 2021. As provas estão marcadas para novembro e as inscrições podem ser feitas até as 23 horas e 59 minutos desta quarta-feira. Para se inscrever no Enem 2021, basta acessar o endereço eletrônico que aparece na sua tela. Os produtores do Pantanal contam agora com mais uma ferramenta para ajudar na prevenção e combate ao fogo na região comum nesta época do ano. É o painel Risco de Incêndio, que vai monitorar as queimadas no bioma e faz parte das ações do programa Pró-Pantanal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As queimadas na região do Pantanal agora poderão ser monitoradas e a fauna, flora e economia local recuperadas. Com o lançamento do programa Pró-Pantanal nesta semana, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento buscou uma parceria com outros órgãos para amenizar os impactos ambientais. Esse convênio, essa parceria com o SEBRAE e o BID e os dois estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Quem ganha? O Brasil, o bioma Pantanal e o mundo. Uma das principais ferramentas do programa Pró-Pantanal é o painel Risco de Incêndio. Criado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, é uma tecnologia digital para monitorar e divulgar os locais com maior probabilidade de incêndios, típicos nesta época do ano e conhecidos dos produtores rurais da região. É um componente da vida do Pantanal. O Pantanal é composto de ciclos. Ciclo de enchente, ciclo de seta, ciclo de frio, ciclo de calor, ciclo de muita água e ciclo de fogo. Precisamos estudar o fogo, saber o que é uma queimada, saber o que é um incêndio e proteger as reservas que são importantes para o Pantanal. Faltam nove dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A delegação brasileira terá 301 atletas em 35 modalidades. São 161 homens e 140 mulheres. É a maior delegação para uma edição de jogos fora de casa da história e reúne 31 medalhistas com 18 campeões olímpicos. A cerimônia de abertura será no dia 23 de julho. O Brasil em Dia fica por aqui. Acesse as nossas redes sociais para rever as notícias de hoje. Uma excelente quarta-feira para você e até mais. Tchau, tchau.